Salve gamers! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Hoje eu trago mais um vídeo para vocês de FR Legends E hoje gamers, estou com um vídeo bem legal Tomei aquela abrinha aqui, ó E hoje estamos testando o meu volante, é isso mesmo Vamos tá apertando aqui pra acelerar, né Galera, eu tirei a ideia do acelerador, mas ainda vou montar ela Eu só modifiquei um pouquinho as coisas, mas eu vou estar mostrando em outros vídeos Aqui, ó galera Ai, bati Eu estou jogando o meu volante E se a voz ficar meio ruim, é porque eu estou jogando o volante mesmo Ai, bati de novo Calma galera, é muito difícil Eu vou estar entrando no modo treinamento aqui Calma aí Está abaixando também o som do jogo Pronto, agora vamos estar colocando em solo run e pista B A gente vai estar começando acelerando Vamos puxar, porque ainda não temos o freio de mão Eu não apertei o freio de mão não Eu só estou acelerando Pronto E pronto Fiz 15 pontos aqui no final, então dá uma pontuação boa Vamos estar fazendo aqui algumas modificações, né galera Então vamos lá, né? Estamos jogando com o meu volante Esse aqui é um dos testes, né? Do volante Que eu sempre estou fazendo para ver se ele está bom ou ruim E ele está até que bom Ele está até que bom E galera, muito obrigado pelos 21 inscritos que eu alcancei, né? 21 inscritos, muito obrigado mesmo Agradeço muito a vocês Eu consegui 21 inscritos Que foi a meta desse ano Era 20 inscritos Mas aí consegui mais um inscrito E muito obrigado galera E esses vídeos aqui eu estou fazendo porque eu gosto Não porque eu sou obrigado Porque eu gosto Tipo isso, é porque eu gosto de fazer vídeo Não porque eu sou obrigado Por isso que eu sempre estou trazendo dois vídeos por dia Mas agora vai mudar Eu vou trazer um porque está ficando muito cansativo dois Então a partir de amanhã vai ter um vídeo por dia Ai, virei, virei, virei Perfeita transição Que perfeita transição O que? Errei, ó Peguei nem 100 pontos Ó, 22 E galera, esse vídeo mais ou menos é só para testar, né? E vamos testar no... No multiplayer É Errei, em dia, jogando multiplayer, né? Deixa eu ver como é que está aqui Está muito bom Então, vamos lá Puxei já ruim aqui, né? Nossa, está travando muito Mesmo sem fumaça Zum, zum Zum, zum Zum Ninguém sabe que eu estou de voo Descobrimos um bug Inesperado Vamos estar consertando aqui, né? Vamos estar aqui no multiplayer de novo Daqui Vamos embora Vamos embora, galera Eu vou passar o vídeo aqui e já volto Voltei aqui, galera Estava mexendo em um estranho aqui no volante Vamos ver aqui Vamos ver aqui Galera, eu estou com dificuldade de acelerar Porque eu estou deixando o papel alumínio muito pequeno assim Tipo, muito pequeno assim, não Eu não... Porque eu estou com dificuldade Eu antes era com o dedo aqui na tela e ficava só acelerando Mas agora com o papel alumínio está dificultando um pouco Que às vezes não acelera Eu vou pular Bati E o cara saiu voando Também saiu voando Galera, hoje só foi um vídeo teste de volante Tipo isso O meu está virando muito bem Se vocês estiverem escutando um barulhozinho de fundo Só de virando assim É porque o meu volante faz um barulhozinho Está virando muito bem Ó, eu vou estar virando Tô virando Está correspondendo muito bem o tempo Eu viro, viro, viro Ó Vou estar dando aquela virada agora E aí eu só vou Ó E aí eu só vou E aqui agora Uou Tive que apertar um pouquinho no freio Pode ficar de boa Então, se vocês quiserem que eu coloque o volante Para virar igual de caminhão Tipo Está jogando um jogo de caminhão Para estar Vendo, testando Coloque aí nos comentários Muito obrigado por quem me assistiu Valeu Falows E até a próxima Tchau, galera